Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco. Consequências da pandemia na execução orçamental, várias. Do ponto de vista da receita, dada a paralisação dos consulados no segundo trimestre e a redução da sua atividade no terceiro trimestre, nós ficaremos bastante longe dos 60 milhões de receita própria, de emolumentos consulares, sobretudo, que tínhamos previsto no orçamento inicial. A nossa melhor previsão é que cheguemos aos 40 milhões de receita. Isso implicou evidentemente um ajustamento na execução do orçamento, visto que tivemos esse rombo de redução da receita no valor de cerca de um terço em relação ao que estava previsto no orçamento inicial. Como o Sr. Deputado sabe muito bem, eu sou mesmo muito prudente quer na gestão orçamental, quer no desenho do orçamento e, portanto, para o próximo ano, o que nós prevemos é que haja uma certa recuperação na redução, mas estamos longe de pensar que consigamos atingir já em 2021 os níveis de atividade e, portanto, os níveis de receita próprios de 2019. E, portanto, prevemos para 2021 uma receita na ordem dos 50 milhões. Isto significará uma melhoria em relação ao valor atingido este ano, mas ainda significativamente abaixo daquilo que foram os valores conseguidos em 2019 e mesmo em 2018. Do ponto de vista da despesa, houve um aumento da despesa, fundamentalmente devida a três razões. A primeira foi o cerca de um milhão de euros que nós despendemos no apoio a voos de repatriamento, quer aos voos europeus, quer aos voos nacionais, em que cidadãos portugueses conseguiram regressar ao nosso país. A segunda despesa foi o facto de termos mobilizado imediatamente mais de um milhão de euros do orçamento de Estado para o desenho e a implementação de um programa de cooperação adicional, excepcional, de apoio aos países africanos, língua portuguesa e a Timor-Leste no combate aos efeitos da pandemia. E a terceira despesa foi o reforço que fizemos na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, seja para apoio social, seja para o apoio aos órgãos de comunicação social e às associações. E, portanto, houve uma despesa adicional. Essa despesa adicional foi compensada pela mobilização dos nossos fundos e também pelo facto de também a nossa atividade de deslocação ter sido substancialmente reduzida. Em relação, vou deixar a questão dos Estados Unidos para o fim, em relação ao apoio ao regresso e ao incentivo do regresso, tenho o Sr. Deputado toda a razão, eu apenas me permiti acrescentar às considerações que a V. Exª fez o facto, visto que muita gente não está a ouvir, de que o PNAID, portanto, os incentivos de apoio ao investimento oriundo da diáspora, valem mesmo que o investidor continue a residir no estrangeiro. Esse ponto é muito importante. Em relação ao novo modelo de gestão consular, pois a filosofia é mesmo essa, a filosofia pode ser descrita, lógica, pode ser descrita numa frase, é tudo o que não requerer presença obrigatória possa ser feito por via digital. Essa é que é a lógica. Que é para libertar o atendimento presencial para o entendimento aos grupos mais vulneráveis, aos grupos com menor literacia digital ou para as pessoas e as atividades que exigem, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de assinatura e outros órgãos, outros atos que requerem obrigatoriamente presença. O Sr. Deputado tem toda a razão, como é seu timbre, nas considerações que fez sobre as mudanças na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos decorrentes da eleição do Presidente Joe Biden. Elas serão muito evidentes, como eu tenho dito. Eu também tenho dito que no plano bilateral a relação tem sido crescente administração após administração. Queria ser também totalmente franco e honesto nisso, com a administração de Trump nós melhoramos o nosso relacionamento bilateral, como tínhamos melhorado com a administração Obama, como antes dela tínhamos melhorado com a administração Bush, até em demasia, quando foi da guerra do Iraque. Agora, mais importante do que isto, é relevar aqui que as eleições da passada terça-feira, não tendo sido apenas a eleição do Presidente, tendo sido eleições nas duas Câmaras do Congresso, nos Congressos Estaduais, que eram ao nível das Câmaras de Presidentes, que eram ao nível dos Senados, nos Municípios e em vários outros cargos eleitos, a lista de portugueses e lusodescendentes que foram eleitos na passada terça-feira tem esta página, tem esta página, tem esta página. E isso, Srs. Deputados, é muito importante. É muito importante que à integração, à inserção, nós acrescentemos cada vez mais a representação, a visibilidade, a participação das nossas comunidades. O mais de um milhão de portugueses e lusodescendentes que nós temos a residir hoje nos Estados Unidos são a nossa maior força e o nosso maior cimento na relação bilateral. E quanto mais eles participarem, mais fortes serão. Muito obrigado.